Leila é de Londrina e ganhou no Vale Sorte uma touro sozinha em 26 de março. E a tão esperada entrega chegou! Estamos aqui no estacionamento da Rede Massa com os nossos sortudos Seu Alvo de Astorga, nosso ponto de venda pé quente e também a nossa sortuda Leila. Ela levou o afetitoro sozinha e hoje chegou o grande momento, minutos antes de entrar ao vivo e vocês vão acompanhar tudo de pertinho. Durante o ao vivo, Macedão, apresentador do Tribuna da Massa Londrina, saiu do estúdio e veio participar da festa. E eu vou entregar ao vivo no seu programa! Você não, você não, esse é eu entregar. Esse é eu entregar, rapaz. E então a nossa ganhadora recebeu a chave em mãos. Um dia que vai ficar marcado na memória e no coração da nossa sortuda. Caminhonete entregue! Já funcionou, já buzinou, já tudo, alegria que contagia. E também a emoção é grande, hein? A emoção nunca vai acabar. Toda hora que eu vou entrar nessa caminhonete, que eu vou dirigir essa caminhonete, eu vou sentir essa mesma emoção. Porque é muito grande, maravilhoso, não quero que saia nunca mais essa emoção de mim. Valeu a pena demais você garantir seu vale-sorte! Valeu a pena demais, gente! Compre o vale-sorte, que a chance é muito grande de ganhar. Ah, eu tô falando de verdade, é muito grande. Compra que vai ganhar. E os planos pra essa caminhonetona, já tem viagem em vista aí, não? Meu sonho! Meu sonho é viajar com meu marido! Marido, vamos viajar, por favor! Partiu dar uma voltinha, então? Partiu dar uma volta nessa lombina aqui, buzinar pra todo mundo. Ganha aí no vale-sorte, gente! Seu Raul já está há três anos na família vale-sorte, já fez muitos sortudos, hein? Alegria de muita gente também, através dessa família, né, seu Raul? Uma alegria muito grande fazer parte da família vale-sorte, e principalmente fazendo-se muitas famílias felizes. Principalmente hoje aqui, a Leila, que ganhou o Fiat Toro, a gente sente a emoção nos olhos dela, a alegria dela, do esposo dela, de ganhar essa Fiat Toro lá na banca do Pequete do Raul Dias Torga. E pra quem quiser garantir lá também, aonde fica? Quem quiser garantir o seu vale-sorte na banca do Pequete do Raul, ela é em frente ao laboratório Santa Terezinha em Astorga, ao lado do Correia. É só falar com o Raul lá, que estão sempre presentes lá, pra vender o seu vale-sorte, pra você ser o sétimo ganhador do vale-sorte. A Leila já está querendo sair correndo com a caminhonete, mas eu chamei ela pra dar uma voltinha. Será que ela vai levar a gente junto? Vai levar a gente junto, eu sei que ela é uma ótima motorista, né, porque já está conseguindo sair. Tomara, hein, seu Raul? Já pagou o seguro. Já pagou o seguro. Espera a gente, Leila, vamos correr lá. Vamos lá, Leila, vamos lá, Leila. Não, 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 não.